O Brasil vai virar Venezuela. O bordão da extrema-direita foi criado para provocar medo da volta de um governo progressista e continua sendo difundido às vésperas das eleições de 2022. Entenda o que está por trás da expressão na reportagem de Lucas Standislau, direto de Caracas. Após ganhar força e ficar famosa nas eleições de 2018, a expressão o Brasil vai virar a Venezuela segue presente na campanha presidencial de 2022. Seja como meme ou palavra de ordem, a frase é utilizada de forma recorrente pelo presidente Jair Bolsonaro e replicada por seus apoiadores. No primeiro debate transmitido pela Rede Bandeirantes, o candidato à reeleição mencionou o país vizinho para atacar o ex-presidente Lula e insinuou que se o candidato do PT fosse eleito, o Brasil poderia viver um cenário similar ao venezuelano. Em atos de campanha e comícios realizados nas últimas semanas, Bolsonaro voltou a citar a crise econômica na Venezuela, tentando relacioná-la ao Partido dos Trabalhadores. Debido ao resurgimento da esquerda na América Latina, com tendência nacionalista, com tendência de liberação nacional, fez que a direita e os conservadores desenvolvaram sua bateria discursiva e, bom, encontraram na Venezuela uma argumentação negativa. Foi a construção de um mensagem sobre o medo. A crise econômica enfrentada pela Venezuela desde 2014 foi parte central da narrativa utilizada por setores da direita para atacar oponentes de esquerda em outros países da região. A ideia, segundo especialistas, consistiria em simplificar a complexidade da crise no país e sugerir que qualquer proposta progressista terminaria em fracasso. Se trata basicamente de uma manobra retórica para apresentar a ideia de que todos os países socialistas fatalmente levarão a uma crise econômica, etc. Esse é um discurso que, como eu falei, esvazia o sentido, de maneira que ele esvazia o sentido dos conceitos políticos, mas ele esvazia também o sentido do contexto econômico. Históricamente, América Latina foi configurada a imagem e semejança de a democracia liberal estadunidense e o livre mercado. E se nos diz que é o único modelo que funciona e é o único modelo que pode garantizar o desenvolvimento na América Latina. Quando se apresentam propostas alternativas, como a proposta de Venezuela, se plantearam um governo de esquerda que, sua orientação ideológica, não dudaram em dizer-lhe que, em seu momento, era o socialismo, no siglo XX. Quando se instrumentalizou este discurso de uma nova esquerda na América Latina, os conservadores e a direita da América Latina deviam ter uma base discursiva para identificar um inimigo ideológico. Na corrida presidencial brasileira, entretanto, as comparações com a Venezuela já começam a dividir espaço com outros países. É comum que Bolsonaro cite a Argentina, o Chile e a Colômbia, governados também por partidos de esquerda, para fazer críticas à Lula e às forças progressistas da região. Ela não precisa mais ser evocada, senão como, digamos, aquele arquétipo absoluto dos efeitos perniciosos que um governo de esquerda, com viés socialista, é capaz de imprimir a uma nação. De maneira que a Venezuela entra no bolo junto com outros países, mas basicamente porque essa imagem já está tão arraigada no imaginário conservador reacionário brasileiro que ela sequer precisa ser constantemente evocada, como foi naquela altura. Legenda Adriana Zanotto